Música 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 Muita gente vê os personagens de todos os atracadores como grandes heróis e inspirações para se motivar a se rebelar mas teoricamente eles são ladrões como é para vocês essa dualidade e como vocês tentam levar isso para dentro de cena também Eu acho que aí está o especial de La Casa de Papel e é que um pouco põe em questão tudo isso de a figura dos heróis, quem é um herói? Quem é intachável na sua vida? Ou quem, esta mezcla de colocar alguns atracadores fazendo algo muito heroico e que tem um valor na sociedade Eu acho que ninguém é um herói nem um herói pode comportar bem ou não pode comportar mal, mas todos somos muito complexos Vou dizer algo muito subversivo mas se é um villano para um sistema, então para mim é bem É um herói para o povo É um herói para o povo, não? É Robin Hood e a começar de aí, muitos Bom, e põe de manifiesto constantemente que nem os bons são tão bons, nem os malos são tão malos É uma esquizofrenia cotidiana na que vivimos neste paradigma de modernidade, de venida de postmodernidade como que se chama, que é esquizofrenizante Tudo o que é legal, na realidade, é funcional É um sistema que marquina milhões de pessoas a pobreza E as que não as marquina e arrojado o sistema As vai sofocando lentamente, de uma maneira muito perversa Então, são Robin Hoods, não? São um pouco de Robin Hoods que vienen a ser um pouco de justicia Aunque seja no entretenimento que implica Netflix e a Casa de Papel Por menos, consuela um pouco as almas que estão padecendo tudo isto cotidianamente Agora, se nos temos que conformar com isso Com só olhar a Casa de Papel e dizer Ah, e pronto, e que tudo siga seu rumbo Não, não, deveríamos fazer mais coisas Mas essa é outra charla Talvez com mais tempo a podamos profundizar Se entende, se entende Que o sentimento de desagravio É algo que participa muita gente no mundo em que vivimos Todos temos a sensação de que o sistema nos oprime Nos machaca, nos anula E a série toca essa tecla Toca essa tecla com gente que seguramente é Desestruturada emocionalmente Mas com uma necessidade imperiosa De encontrar uma razão para não ficar no lugar No lugar no lugar no lugar no lugar E vão até o final com suas intenções Com isso não estamos dizendo que para mudar o sistema Tem que roubar um banco Isso está claro Claro Não? Não Pude convertir-me num perigo, não? Ou assim Depois, principalmente depois da segunda temporada Quando começou o matriacado A série começou a ser muito mais política Tentando abordar temas como feminismo E a homossexualidade Tentar trazer isso à tona Para tentar discutir um pouco isso na série também Como foi para vocês poder encabeçar isso E se vê tantas mulheres e tantos homossexuais Entendendo nisso também Eu acho que a série dá pinceladas De esses temas, não? Com o personagem de Darko Dá uma pincelada De um conflito homossexual Com as mulheres da série Toca temas que muitas mulheres Se podem sentir identificadas E com isso de começar o matriarcado Houve algo que fez muito eco Mas depois na série o matriarcado durou muito pouco Porque, no final, essa série realmente Não é uma série que tenha uma trama Profundamente feminista Então, tudo o que se pode fazer O que podemos tocar de esses temas A nós, como atores, nos encanta Estas pinceladas que despertam consciência Que ainda acabam de dizer Que aqui no Brasil Se matam muitos transexuales e homossexuais É como um pouco Estamos em 2020, por favor Gente, isso não pode... É muito louco Sim, não é que seja uma série de feminismo Ou uma série de colectivo LGTBI Mas é uma série que é um thriller E que está falando de la vida E em la vida cabem Muitos tipos de pessoas diferentes Então é bonito que, de alguma maneira Se veja reflejada essa diversidade De que falávamos antes Os personagens de vocês dois São alguns dos mais questionáveis da série Com um caráter mais questionável E mesmo assim, principalmente o Berlim É o favorito de muita gente Como é pra você também Tentar saber disso Assim, que seu personagem Apesar de ter atitudes questionáveis E de ter uma voz muito mais Menos cuidadosa Ainda assim é a preferida de tantas pessoas O vivo com preocupação Callo O vivo com preocupação Dito isto Há uma paradoja No personagem de Berlim E é que Uno Não queriam Eu não queriam Que Berlim Chegasse de mão de minha filha A casa Diria Onde te has metido Por favor Onde te expulsa Este bicho De nossa casa Isso é verdade Normalmente É indefendível Sin embargo Em sua paradoja Vital Há coisas Muito liberadoras De a própria miseria Do dia a dia É um personagem Com coragem É um personagem Que está muito enchufado No momento presente É um personagem Que está Respirando Respirando A vida De uma forma Muito aberta E que tem uma necessidade Salvagem Moralmente Indefendível Mas como 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 Que não te deixa indiferente E também é muito divertido É muito divertido E tem esse sentido Trágico Tu personagem Também Que vai morir E esse sentido De goce E essa Poética Que também Que gera Mucha empatia E isso também Estamos acostumbrados A viver Em um mundo Donde Tu dizes Vale Esta persona Me está dizendo Isto E está pensando Isto Outro E tu Lo ves Tu Lo ves En La esfera De lo público Mucha gente Está teniendo Un discurso Paralelo E nos hemos Anestesiado E o berlín Frente a eso Dice No No E saca Todo Lo que está En la corriente Profunda E isso É uma invitação Muito grande Para quitarse Os garrotes E ele O faz Sem nenhum Tipo De contemplação Tinha algo Muito gozoso Vitalmente Aunque seja Cuestionable Moralmente E depois É isso Al principio Me diz É um personagem Frio É um personagem Que gestiona Com muito Calculo Lo que le Llega Mas É um volcán De la vida É o que decías Tu O sentimento Trágico É alguém Que está vivendo Cada minuto Como se fosse O último Bebe outro Poquita Mais Estás Serio Es que É uma voz Muito estranha Andrés É um Fiestón Hermano Eu não tenho a sensação De... Sinto por ela Porque é jovem E está enamorada Mas é que Você se lembra Que estás enfermo Não has escuchado O cura? Hasta que La muerte O se pare A série Se tornou Um fenômeno Mundial E ela é dublada Para todos os países Com diversas línguas diferentes Como é pra você Se vocês já se assistiram Com outra voz E como é essa sensação Pra vocês De ouvir Ver você Se ver na tela Mas com outra voz E outra língua Completamente diferente Da sua A mí me parece Muito gracioso Sim É muito gracioso Tem vozes que pegam E outras que pegam menos Não é como Alguna dices Ah ok Podria ser Podria ser Mas outras que dices Que raro E também me ha pasado De ir a uma voz De uma dobladora E dizer Ai Essa voz era melhor Para que ela via Para o personagem Sim Para mim Eu conheci Um doblador meu Italiano Em Roma E sim É muito Não sei Depois de todos os tatuagens Depois de caricaturas Que nos fizeram Isto é como Sim Bom Eu ayer estive com Mônica Que é La atriz brasileña Que faz a voz De Mônica Estocolmo Sim Viva no hotel E me regalou Um colgante Que pone Mônica Porque ela se chama Mônica Eu acho que ela conheceu também Sim Eu havia falado com ela E me mandou alguns clips E foi a primeira vez Que me escutei em português E é divertido É bonito E é uma maneira De abrir ao mundo também No final da parte 3 A gente tem um grande Cliffhanger Com a Nairobi E com toda aquela tensão Que está se criando Para uma próxima guerra Na quarta parte O que a gente pode esperar De vocês Para essa quarta parte Istocolmo Que agora está lá dentro Também A Nairobi Que está deixando Todo mundo muito apreensivo Inclusive o Helsinki Pois de verdade É muito suspense Muito suspense E o que dizia O que dizia O trailer Caos Vai ser Uff Um desmadre Sim Muito caos E é uma temporada Muito dura Muito dura Que vai ter a gente Em vilo Inesperada E para poder sostener Isso também Há muitos giros Que são divertidos Porque são muito inesperados Agora já se é convertido Em uma luta Por a supervivência E é um desmadre E é um desmadre E é um desmadre